Estou aqui na rua Nilton André Linde Souza, visitando esta obra de grande importância, esta obra que, em muita luta, através do deputado Pablo Santos, conseguimos, com a Cégua, trazer esta obra que vem beneficiar tantos aos moradores desta rua, como todos os belavistenses. E quero aqui, juntamente com o vice-prefeito Gilvan, em parceria com o secretário da Ixaga, e todos os vereadores de nossa administração, estamos sempre juntos, juntos somos mais fortes, para fazer o melhor para todos os belavistenses, que sempre estamos lutando. Já fizemos várias obras no nosso município e esta, graças a Deus, está sendo bem encaminhada, que esta obra dá um total de 9.646 metros quadrados. Isto é uma obra de grande importância e, com fé em Deus, isto vai ser concluído e isso é uma grande importância para o nosso município. E sempre a nossa administração lutando para fazer o melhor de todos os belavistenses. Obrigado.